A verdade é que tinha que haver um momento em que o Estado devia decidir investir na requalificação física da escola. Nós estamos neste preciso momento, no ano 2009, a fazer o maior investimento sempre nos centros escolares. O que pretendemos fazer é exatamente isto. Nós viemos apresentar a Aurélia de Sousa como um exemplo do que estamos a fazer um pouco por todo o país. A melhor forma de combater a crise é apressar aquilo que era o nosso programa, anticipá-lo e fazermos ainda, durante o ano 2009, a requalificação em 100 novas escolas secundárias. Para que essa requalificação possa dar oportunidades de emprego a portugueses, que se querem naturalmente empregados, mas também possa dar oportunidade de emprego e de atividade a muitas pequenas e médias empresas um pouco espalhadas por todo o país.